Repórteres em ação, o resumo do dia a dia. Hoje, mais um programa com a qualidade Gazeta News. A rádio que toca você! Estamos de volta aqui na Rádio Gazeta News e agora também com a nossa live de novo, novamente, outra vez, porque estou recebendo aqui um casal que eu gosto muito, um casal conhecidíssimo, Ivanete e Marco Dombrovski. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, bom estar aqui com você. Tudo muito bom, obrigada. Gente, conheço eles há muito tempo, estou honradíssima porque aqui eu falei que vou deixar vocês com água na boca, eu já estava aqui babando, só de saber o que acontece. Bom, para quem não sabe, eles são os proprietários do Picanha, o restaurante brasileiro em Boca Raton, e também do de Pizza. E aí falam assim, tá bom, mas e aí? E aí que eles ganharam o prêmio por causa disso. Gente, são premiadíssimos, lógico, como o Picanha, não é isso? Quem ganhou o Business Press Award. Sim, nós ganhamos o prêmio de melhor, como empresários, né, do Brazilian Press Award, que para nós foi uma honra, foi muito bom, né? Foi a primeira edição do Press Award. Foi a primeira edição, então a gente ficou muito feliz com o prêmio. Agora, gente, eles chegaram aqui com o Picanha e me diga uma coisa, quanto tempo faz isso? Quer dizer, vocês chegaram aqui há quanto tempo? Nós chegamos nos Estados Unidos já tem 15 anos, e o Picanha tem 13 anos. Vieram de onde? Nós viemos de Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná, olha aí, gente, o que é isso que é, né? O que vocês, quer dizer, já saíram do friozinho, vergaram aqui no calor, gostaram e ficaram, é isso? Acabamos, viemos para Boca Raton, né, em função de boas escolas, a gente quis dar uma educação melhor para os nossos filhos, escolhemos Boca Raton em função disso. E aí, claro, ficou, né? É, pensaram, vou abrir, você já trabalhava em um restaurante ou não? Nós tínhamos restaurante há muitos anos já no Brasil. Ah, ok. Uns 30 anos, mais ou menos, atrás. Já 30 anos no Brasil. Cheio de experiência, isso sim, isso é que dá certo, isso é que é um bom negócio. Já vieram, cheio de experiência, só vou trocar de lugar. Exatamente. E aí, aplicaram a fórmula aqui. A gente veio para os Estados Unidos pensando em não ter mais restaurante, né? Porque lá no Brasil é muito trabalhoso ter restaurante também, né? Então, na verdade, quando nós viemos para cá, a gente pensou assim, não, vamos trabalhar com outra coisa, vamos fazer outra coisa, sei lá. O que, mais ou menos? O que você queria fazer? Bom, se não fosse restaurante, Ivonete, o que seria de você? Por incrível que pareça, toda vez que a gente pensa assim, nossa, se não fosse ter restaurante, o que nós faríamos? A gente não consegue pensar em nada fora do restaurante. Não, ela estava quase ficando doente porque não... Porque não pensava, não conseguia achar. Não, porque ela queria voltar para o ramo de restaurante. É, não, é que está no sangue. Então, a gente, aquilo parece que faz parte da gente, né? Minha família, desde que eu era criança, sempre tivemos comércio, lanchonete, bar, restaurante, loja de sapatos, quer dizer, já tivemos de todo tipo de... Comércio. E daí, logo, nós casamos, porque nós já fizemos 30 anos de casados. Aí, a minha família também sempre no ramo de restaurante. Aí, nós resolvemos, né, também entrar para o business. E desde lá, nunca mais deixamos. Acabou dando certo lá, né? No Brasil, nós chegamos a ter 3 restaurantes. Um deles era o de pizza. É. Que... Ah, ok. Só que no Brasil, todos os restaurantes grandes, né? O de pizza, que ali, nós atendíamos umas 600 pessoas. Nossa senhora! No final de semana, no jantar. Que isso! Aí, tínhamos também uma churrascaria, que era em Santa Felicidade, o bairro gastronômico. Tem... Na época, tinha mais de 150 restaurantes. Hoje, tem muito mais. E também tivemos, era ao mesmo tempo, um buffet por peso, né? É. Que também era para uma capacidade para umas 300 pessoas, mais ou menos. Que horas vocês descansaram. Tinha alguma hora para descanso? Por quê? Peraí. Eu acho que no Brasil, vocês estavam ficando doidos, né? Porque 3 restaurantes dessa capacidade, trabalhando... Porque restaurante não para, né? Que eu sei. Tudo bem que a gente, né? Vocês conseguem lá. Ainda teve... Que isso, gente? E aí, veio para cá e falou, não, essa loucura eu não quero mais, não. É, em 2003, aí, quando o Brasil também estava numa mudança de políticos e tudo mais, aí a gente resolveu... Você me lembra alguma coisa, né? Esse negócio de mudança de políticos. É, tem uma época... Tem uma época que... É mesmo, desde lá, gente? Desde lá. Olha, que coisa, né? E aí, nós, graças a Deus, a gente também foi sorteado no Green Card, já viemos para cá com o Green Card, então aí a gente não tinha como não vir. E nós escolhemos a Flórida, porque nós tínhamos um casal de amigos que moravam aqui, e aqui nos estabelecemos, e aqui é onde tinha muito brasileiro, né? Como diz, para montar um restaurante brasileiro, a melhor coisa é no meio brasileiro. Por mais que não tínhamos essa intenção, mas a gente começou a ver a necessidade, principalmente em Boca Raton, na época não tinha nada de restaurante brasileiro. Não tinha nada, quando você chega, é verdade, é verdade. Então a gente falou, precisamos montar um restaurante brasileiro por aqui. E graças a Deus, a receita, vieram, já tinham experiência, foram para o lugar certo, montar para a clientela certa. Em função da necessidade que havia, né? Exato, olha aí, eu não falei que eles iam dar uma receita de sucesso? Aí, ó, essa receita de sucesso do picanha, claro, né? É, realmente, nós buscamos um local onde não tinha, né, restaurantes, e tinha uma necessidade. Então hoje também... Para não ficar aquela competição assim, né? Não, e realmente, eu me lembro, assim, de uma boa época, acho que eram os únicos na área ali. Exato. Os únicos na área, o que era um restaurante brasileiro é ali, porque foi ali que foi realmente um sucesso, uma maravilha, adoro, adoro. Esses dias um corretor fez uma brincadeira com a gente, que onde tem Starbucks, os imóveis valorizam, porque tem Starbucks e o pessoal quer, né? E lá tá valorizando porque os brasileiros querem ir pra perto do picanha, inflacionando o mercado. Mas é mesmo, porque começou a aparecer depois brasileirada lá no mall, eu sei disso, eu vi, acompanhei. Porque você quer morar onde tem o mercado, a padaria, o restaurante, então você tá mora perto. Onde se fala a língua, onde todo mundo te aprende, não, nem português, enfim, maravilhoso, maravilhoso. Mas, eles não sossegaram, como diz aqui a Ivonete, acho que, né, não, a gente quer ter mais trabalho, vamos fazer outra coisa. Sede de empreendedor. Porque eu quero saber o seguinte, aí ele foi lá e abriu, aí fala assim, não, vamos abrir o de pizza, é isso? É, começou a sonhar com pizza, foi isso? É que na verdade, como nós já tínhamos o de pizza aí em Curitiba, né, e lá realmente tinha muito sucesso. O de pizza já, a gente tinha uns, o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. É, o de pizza lá, por 20 anos com a nossa família. Aí, quando nós viemos pra cá, nós deixamos o de pizza lá em Curitiba. E o nosso filho, que hoje é o Eduardo, né, já tem 28 anos, ele, um dia ele chegou pro nosso assim, nossa, pai, a gente vai umas pizzas por aí tudo, mas seria muito bom se a gente fizesse um de pizza aqui. Aí nós começamos a... Ah, ele lembrou de lá. É, ele começou a pensar, tava no assunto, aí foi aí que surgiu o primeiro de pizza que foi ali em Pompano, né, na Federal, né, primeiro, mas só que ali era um ambiente pequeno, né, a gente não tinha como, né, crescer muito. Aí nós vendemos, nós ficamos com, eu acho que três anos, né, aqui de pizza. É, nós vendemos. É, e daí nós vendemos, e só que nós não vendemos o nome, né, na época a gente já combinou, falou, não, nós vendemos o negócio, mas não o nome. O nome que a gente já traz na família há bastante tempo, né, então patenteado. Surgiu ali perto do Picanha, né, que ali faz parte de parco, a pizzaria, mas dá uma milha do Picanha. É boca. É, é bem perto. É quase boca. É boca, gente. É, e do lado é só uma questão de milha. É. Meia milha. E ficou muito fácil pra gente também, né, administrar, porque a gente gosta de estar aberto, né, a gente gosta de estar presente, né, do nosso negócio, nós gostamos de trabalhar junto, então aí ficou fácil pra nós ali, então nós retornamos com o de pizza. E vamos fazer pizza. Escuta aqui, vocês têm a receita, fica assim na cabeça, você pega o chefe e fala, olha, a gente fazia assim, assim assado, é vocês que dão a dica e ele vai lá e realiza, assim? Exatamente, aquela nossa receita, estamos seguindo. E pra quem comia de pizza na Federo, vem lá hoje e fala, aí tá igualzinho, né, o franguinho e o passarinho tá igualzinho, a lasanha igual, o inhoque. Gente, essa hora, falando de comida, presta atenção, presta atenção nisso, presta atenção. Não, e aí, para, como se não bastasse, como se não bastasse, eles gostam de ficar, né, fazendo. E fica lá, às vezes eu olho, tô ali, né, no mídia social, vejo ali uma foto e não é só pizza que tem no de pizza, tô certa? Exatamente. Nós, além da pizza, nós agora fizemos a, temos o rodízio na terça e na quarta. Na quinta, nós temos a quinta de boteco, tá, onde a gente faz umas porçõezinhas diferentes, tipo, calabresa, bolinho de feijoada, temos linguizinha com bacon e, ó, é... Nossa senhora! É, marocina. Não, marocina, 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 que eu tava tentando... É, uma porçãozinha de moelinho. Moelinho, o molho. É, a dobradinha também, porque tem muita gente que gosta. Pra você tomar uma cervejinha, né? Tem gente que vai lá só porque tem uma dobradinha. Coisinhas de um tempo, quer dizer, deve ter uma lista, assim. É, estamos aceitando mais sugestões. Pode mandar pra gente que, por exemplo, o torresminho foi sugestão. Alguém falou pra gente, ai, eu adoro torresminho e tal, então... Vai lá e faz... Tem aquele brasileiro, aquela que a gente faz. Não aqueles pacotes que você compra na minha jornada ou daqui. Não, não, é feito por nós. Gente, olha isso. Mandioca, torresminho, linguizinha. É, lógico, né? O pastelzinho também, pequeno. Vai aquelas coisinhas bem, assim, né? Nossa, moelinho. Gente, é melhor a gente parar por aqui. Isso é a parte, isso é quinta-feira, né? Sem contar que, de terça a sexta, o chopp é metade do preço. Nós estamos com o preço de happy hour, né? O preço de happy hour, de terça a sexta. O preço especial das caipirinhas, né? Também. Olha isso, claro. Bom, e para o que eu saiba, é um sucesso total, né? Porque o que tem... E não, e quem vai, não consegue sair, não consegue deixar de voltar. É a sentenção. É, é a sentenção. Porque se você for, se vocês forem, vocês não vão conseguir deixar de ir nunca mais. Porque foi assim que aconteceu com o Picanha e assim que está acontecendo o Divisa. Porque o Divisa tem o quê? Um ano, é isso? Tem um ano. Um ano, aham. O Picanha tem três, todo mundo já conhece aquela coisa toda. Ganhou o prêmio. Agora, esse Moacim, com um ano, também soube que ele ganhou lá o primeiro festival gastronômico. Foi premiado de pizza também, né? Sim, é. Nós também fomos premiados com a melhor pizza portuguesa e também com o melhor chefe, né? Então, é. É, foi muito bom. Ou seja, não é mérito de todos, mas é uma equipe. É. Melhor chefe, por quê? Porque essa receita, ó, é ali, ó. Tá lá desde há 20 anos lá do Brasil. Então, vocês imaginam, com mais o tempo daqui, tem guardado há 30 anos ali, ó. A gente vai aprimorando. Tá aqui debaixo do prazo, vai aprimorando. E lá foi lá pro chefe, cantou a bola, o chefe foi lá, fez, ganhou o prêmio. Claro, gente. Se ganhou o prêmio é porque é bom. Olha lá, vai lá. Muito bacana. Gente, agora eu tô com água na boca. Agora, vai lá. Já vou fazer outra pergunta. Porque eu sei que o Marco ali gosta de andar de moto, né? Gosta. Tem, você sobrou tempo pra isso ou agora já acabou de ver? Não muito. Não muito. Gosta de passear, né? Levar. Porque o começo de um negócio novo, aqui o de pizza é novo, você tem que se dedicar um pouquinho mais. Aí, montar uma boa equipe. Isso tudo leva um tempo, não é do dia pra noite. A gente não está onde a gente gostaria, mas a gente sabe onde a gente vai chegar. Então, tudo tem o seu tempo, né? Treinamento de pessoal. Todo negócio tem os seus altos e baixos, até você construir realmente a sua equipe, você fazer aquilo que realmente você gostaria que chegasse. Então, por aí, mas como só tem um ano, nós sabemos que nós temos muito a aprender, a errar, que a gente todos os dias, né? A gente comete erros também. Mas a gente, né? Procura sempre... A ideia é cometer menos erros possíveis. Cada dia, né? Cada dia. Cada dia é isso. Não, e cada dia... Não, tanto que eles estão cometendo, que estão fazendo só cada coisa deliciosa que, pelo amor de Deus, tudo... Então, é o seguinte, olha, gente. Eu já ia dar dica, mas eu vou dar. Porque você faz o seguinte, você passa lá no picanha, come uma feijoada no sábado. Mas a semana toda você passa lá no difícil. Que você não vai se arrepender. Então, Cecília, mas agora nós também estamos com uma... De terça a domingo, pro almoço, nós também temos um buffet de comida. Ah, lá no de pizza. No de pizza também. Por quê? É uma outra... O pessoal que tá perto também, né? O pessoal que tá por ali. Exatamente. É um pouco diferente do picanha, porque lá nós não temos o churrasco. Isso. Mas nós temos uma comida deliciosa também. Boa. No sábado também a gente tem uma feijoada maravilhosa. Toda separada. Toda separada, como a do picanha lá também. Ah, no de pizza também? Nós temos uma feijoada no de pizza. E já estamos com um movimento muito bom, Graciela. É. Porque a coisa é deliciosa mesmo. É. No domingo também nós temos um buffet maravilhoso. Agora, inclusive, nós estamos fazendo o camarão na moranga. Aos domingos tem o camarão na moranga. Isso no de pizza. Tô aqui caindo, já tô. É, é porque lá no picanha o pessoal reclama muito que a gente tem um problema com estacionamento, com espaço. Ah, em função da quantidade, a fila, né? Ah, e aí lá, como é que é lá? No de pizza já é mais acelerado. Não, lá nós temos um bom estacionamento, nós temos uma área de fora muito boa, né? Nós podemos aproveitar também. Então, por enquanto, o de pizza ainda tá tendo vagas, né? Esperamos que daqui a pouco esteja com nenhuma picanha, né? Claro, né? Mas, é, mas o de pizza é meio maior, então, de terça a domingo, a partir de 11 horas até as três e meia, nós temos um buffet de comida brasileira. Como a gente fazia no Brasil, a gente também tinha buffet no almoço e pizza à noite. Como dizem, é uma receita nova, é uma coisa que a gente já tinha no passado, né? Esse receituário todo, a gente, de repente, pode também pedir aí alguma coisa pra... Porque você vai dar uma festa, uma coisa do gênero. Sim, pode também. Você pode pedir, agora, tanto do picanha quanto do de pizza. Olha que maravilha. Gente, não perde. Bom, principalmente, pessoal, que eu tô morrendo de inveja desse povo que mora tudo lá perto, né? Porque ainda tem que andar um pouquinho. Mas quem mora perto, ó, se vocês perderem essa, vocês estão marcando toca. É, eu vou até lá, tenho que passar uma semana lá. Tudo bem que agora eu tô, que eu tô, né, fazendo kickboxing, é, então, o kickboxing que é pra ver se, né, você vai lá. Então, você precisa se alimentar bem pra poder. Você precisa se alimentar bem, exatamente, que é pra poder depois, ó, queimar as calorias e ficar bem. E olha, outra coisa, é sério mesmo, é comida saudável. Exatamente. O que é feito, gente, eu sei, eu conheço lá a cozinha, é feliz mesmo, é todo mundo que faz ali, todo pessoal que trabalha, é fresquinho, é ali, não tem nada de industrializar, botou pacote, não sei o que, tá pronto. As saladas, é tudo, as verduras, é tudo saudável, claro. Claro, tem coisa que a gente não consegue, mas o que nós conseguimos trabalhar com verduras frescas, né, então, é sempre, é, é, é feito, né, com pacadinho, é muito amor. Ó, primeiro que pizza é saudável, e pizza é, não, é, lógico que é, pizza é saudável, gente. Ô, pelo amor de Deus, e agora com esse negócio desse boteco, é, coisa, esses, como que é, os, os, os... Quinta de boteco. Quinta, esse quinta de boteco, esses petiscos maravilhosos, tudo saudável, qualquer problema, feito ali fresquinho, também se você achar que não é muito, vai lá no kickboxing, ó, ilovekickboxing.com, você vai lá, dá uma treinadinha, vai queimar tudo, né, já fica com um corpão bacana pra voltar lá na semana seguinte, pronto, sem problema. Nós temos uma preocupação muito grande na compra do alimento, nós sempre procuramos comprar o melhor, é a melhor picanha, é a melhor fraldinha, são os melhores produtos, porque, não adianta você ter os melhores cozinheiros e colocar... No outro que... Exatamente, nós, nós preferimos, é, a gente não economiza nessa hora, sabe, é, e olha, e outra, e ó, e falar de economizar, vocês, vocês podem ficar tranquilos, porque o preço é ali, ó... Não, e outra coisa, ó, só promoção. Quem escutou a Rádio Gazeta hoje... Atenção, 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 anota promoção, vamos lá. Exatamente, ó, se você chegar lá no de pizza, tanto faz, no almoço ou no jantar, tá, de terça a domingo, e dizer que escutou a propaganda na rádio, o comercial na Rádio Gazeta... Ou a entrevista, a nossa entrevista, a nossa entrevista, pode estar até aqui na live, aqui, ó... Exatamente, vai ganhar 10% de desconto. Gente, olha, o preço já é bom, já tem promoção, tem Rádio Gazeta, tem não, assim, quer dizer, você vai falar assim, antes que eu tenha no Gazeta, mais 10%. A gerente ficou maluca, não tá dando desconto, ó... É, 10% de não. Ó, nem o Marco tava sabendo, tudo bem, vai puxar a orelha dela, mas a gente, sei lá fora, a gente fecha a cama, pode deixar, ninguém vai querer saber. Pronto, aí, maravilha, depois dessa, só tenho falar o quê? Gente, agradecer, fechar a conta aqui, vou pra lá, peraí, peraí, vou pegar meu desconto também. Meus queridos, muito obrigado pela visita, o papo foi muito... É, o papo foi muito bom, o pessoal aqui, ó, Kleber, o Fábio, o Fábio, você acha que tá falando aqui, que eles são top? O pessoal que tá entrando aqui na live, tem um monte de gente assistindo. Eu não vou deixar aqui, vou falar de todo mundo, mas a gente agradece aqui a audiência. Ah, tá, eu tô elogiando aí o casal, o casal vai ver já, já, é, já conhecido, realmente conhecido aqui há muitos anos aqui do Sul da Flórida. E sucesso, continue com esse sucesso todo, que é maravilhoso, e claro, me aguarde, porque estarei lá. Obrigada. Serão todos bem-vindos. É, obrigada. Muito obrigada. É, pra quem ficou aqui com a gente, a gente continua aqui, nós vamos aos nossos comerciais, e a gente volta ainda aqui na Rádio Gazeta News. Acesse o site gazetanews.com e fique por dentro de tudo que acontece nas comunidades brasileiras.